. 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 Gente, açaí já, é muito estranho, eu vou ver a piscina, comer? A gente fica com a cama ali filmando, você tem que falar o negócio lá, a gente estreia. Oi, você colocou o parda? Eu sou o parda, sim, eu sou, me declaro parda, eu botei lá, me declaro parda. Quantas pessoas se declaram? Eu sou o parda, sim, eu sou, me declaro parda. E aí, eu vou encerrar já o vídeo. Não deu muito pra gravar lá, porque eu tava na correria já, tava tudo corrido já, não deu pra gravar. Eu queria ter gravado mais, né? Essa coisa, eu gravei um pouquinho, mas a atenção é eu ter gravado mais. Não deu pra gravar saindo de casa, não deu pra gravar nada, não deu tempo. A gente fez uma carreira pra não chegar lá atrasada, mas é até que a gente chegou a tempo. Gente, eu filmei lá, só que eu não vou estudar lá, não. Eu vou estudar, eu coloquei numa mais perto daqui de onde eu moro. Eu coloquei na UFIS de Itabaiana, lá é UFIS de São Cristóvão. Lá eu fui só pra eles, pra fazer a confirmação mesmo que eu sou parda. Tem um nome lá, só que eu esqueci, vou ver se eu coloco aqui. Eu esqueci o nome. Sim, mas eu fui, aí entrei na sala lá, mandaram lá falar meu nome, não sei o que, esse negócio lá. Enfim, né? Foi um negócio meio estranho. É que o povo diz, né? Antes de vocês, quando você estudar, você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar pra entrar na UFIS. Quando tu estudante se humilha, pra sair também você se humilha, mas é assim mesmo. Eu, quando eu for estudar, quando eu comecei a estudar na UFIS mesmo, na que eu vou estudar, eu faço um vlog no primeiro dia, né, cara? É que lá eu achei muito lindo, por isso que eu tava gravando. E o povo lá muito gente é boa, muito... Ah, eu gostei das pessoas lá. Até as pessoas lá que, os estudantes lá, quando eu sei nem quem era também. Mas enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Não sei se vocês gostaram do vídeo, eu achei interessante gravar. Pra quem vai entrar também, né? Pra ver um pouquinho antes de entrar, é bom. Deixa aí o like, gente, se inscreve no canal. E eu vou tentar postar outro vídeo também essa semana. E foi isso, tá? Foi um mini vlog mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.